Sustentáculos por José Eli da Veiga Professor José Eli da Veiga, bom dia. Qual será o tema de hoje em sua coluna? Temos algo a comemorar? Bom dia quinto, bom dia a todos. O destaque hoje é para uma comemoração muito importante que vai ocorrer na terça-feira, dia 23, às 19h, na Unibis Cultural. Trata-se dos 25 anos do Instituto Socioambiental, o ISA. É bem provável que muita gente que esteja ouvindo essa coluna e a Rádio USP conheça o trabalho do ISA, que, vamos dizer, na prática é de apoio a populações muito fragilizadas, como são os nossos povos indígenas, como são os quilombolas, como são agricultores familiares que tentam praticar a agricultura orgânica e muitos outros do gênero, com especial atenção para a Amazônia. Muito trabalho lá, concentrado no Xingu, no Rio Negro e assim por diante. E eu acho que merece muita atenção, tanto daqueles que já sabem do trabalho do ISA, como se, por acaso, alguns dos ouvintes nunca têm ouvido falar do Instituto Socioambiental, que tem tudo a ver com o tema dessa coluna desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. Nem sempre as pessoas, inclusive, percebem a importância do vocábulo socioambiental. Mas o vocábulo socioambiental não é universal, professor? Então, Quinto, a palavra socioambiental não existe em todas as línguas, não. Vou dar um exemplo. Os franceses, por exemplo, que estão agora com um movimento muito importante chamado Pacto 66. Esse 66 vem de 66 medidas voltadas ao desenvolvimento sustentável. Lá eles chamam mais de desenvolvimento durável, porque a palavra sustentável não existia em francês, está começando agora. Mas também a sustentabilidade em geral. Eles, por exemplo, têm que dizer sempre assim, social e ambiental. Não tem como ligar. Em algumas línguas, existe o vocábulo socioecológico, mas também não pegou, não é muito usado. Então, vamos dizer, é interessante destacar que muito antes da reforma autográfica, porque hoje em dia a socioambiental realmente não precisa de hífen, mas o ISA, muito antes dessa reforma autográfica, já fazia questão de escrever socioambiental junto e, inclusive, de fazer propaganda em torno disso, de dizer socioambiental escreve junto. E para chamar a atenção do quê? Que é, na verdade, um movimento que, nas origens, estava muito mais ligado àquilo que, normalmente, as pessoas classificam como social, questões sociais, conflitos sociais, que o pessoal mais de esquerda continua privilegiando. Mas eles perceberam, justamente por trabalhar com indígenas, com quilombolas, com agricultores familiares da Amazônia, eles logo perceberam que não existe essa possibilidade, inclusive, de você separar, nessas questões, o social do ambiental. Aliás, tudo que a gente classifica como ambiental é social. Enfim, fica o convite, hein? É Unibis, terça-feira, 22h, às 19h. Um forte abraço. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista, zeeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos V, conversei com o professor José Eli da Veiga, para a Rádio USP. Sustentáculos por José Eli da Veiga – Sustentáculos por José Eli da Veiga. – Sustentáculos por José Eli da Veiga. – Sustentáculos por José Eli da Veiga. – Obrigado.